Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff está a caminho de Belém. Às 11 horas, no município paraense de Capanema, a presidenta participa da cerimônia de entrega de 1.032 unidades habitacionais do conjunto José Rodrigues de Souza, do programa Minha Casa Minha Vida. Às 2 da tarde, a presidenta retorna à Brasília e às 5 participa da reunião de coordenação política, já aqui no Palácio do Planalto. E a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, vai discutir em audiência pública proposta de norma para implementar indicadores de nível de serviço para aeroportos públicos. A ideia é que esses aeroportos, principalmente os administrados pela Infraero, sigam indicadores de qualidade. Caso essas metas não sejam alcançadas, poderá haver impacto sobre o valor da taxa de embarque. Às 3 da tarde, o diretor-presidente da agência, Marcelo Guaranis, vai conversar com a imprensa sobre o assunto no auditório da ANAC, aqui em Brasília. Luana Karen, direto do Planalto. Música 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 Música